Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A resenha de hoje é muito especial porque eu trago hoje um perfume de uma cantora, de uma artista, de uma atriz que eu sou super fã, sou muito, muito, muito fã, que é de Lady Gaga. Trago aqui a resenha do tão polêmico Fame, o perfume que foi lançado aí pela nossa Mother Monster em 2012 e é uma série de polêmicas que envolvem esse perfume. Se você quer saber o que é que tá por detrás dessa fragrância, o que realmente ela é de verdade o que esse perfume transmite e qual a essência disso tudo, fica até o finalzinho desse vídeo e já dá o teu like e se inscreve aqui no canal pra você não ficar por fora do que vai acontecer mais na frente, tá? A minha história com esse perfume é antiga, foi um dos primeiros perfumes importados que eu fiz questão de ter, de comprar e eu tive um de 100ml, que é esse aqui, esse frasquinho grandão e eu usei bastante e acabou que com o passar do tempo eu acabei vendendo pra um amigo, porque na época era muito fácil de achar esse fame de Lady Gaga. Eu disse, não, eu vou vender e depois eu compro o outro mas nisso o perfume foi sumindo e tá uma escassez danada. Nossa, tá muito, muito difícil achar esse perfume esse meu chegou hoje do Enjoy graças a Deus eu achei esse perfume lá, a moça tava desapegando ele só não veio com caixa, né? Mas tá praticamente em novo, sem uso e eu consegui ter de volta esse querido na minha coleção e eu nunca mais vou desfazer dele muito pelo contrário, se eu achar mais fame, eu vou querer comprar gente esse perfume, ele foi lançado em 2012, teve um lançamento mundial pela Lady Gaga e antes dela anunciar a fragrância já começou as polêmicas porque as pessoas diziam que que o perfume, a essência era feita com o próprio sangue da Lady Gaga as pessoas diziam que tinha sêmen no perfume, diziam que tinha sangue de animais diziam tanto da coisa Lady Gaga, em uma entrevista citou que o perfume dela lembraria cheiro de sexo e eu acho que as pessoas começaram a pensar num perfume sujo com cheiro de suor enfim, foi toda uma polêmica por detrás desse perfume ele sim é polêmico mas não por essas coisas que falam dele, tá? não tem nada de sangue não tem nada de sêmen não tem nada de sujo aqui, tá? o que é que acontece? como vocês já poderam ver o fame, ele tem um líquido escuro esse líquido negro aqui, ó é o primeiro perfume da perfumaria mundial com líquido negro e com a tecnologia Black Fluid que é uma tecnologia que esse líquidozinho aqui ele evapora com o ar a cor dele some em contato com o ar e com a pele não fica escuro e é essa tecnologia que revolucionou também esse perfume mas não só por isso então a gente tem aqui um frasco extremamente chamativo essas garras são super pesadas dá pra fazer ASMR, né? são super pesadas dá pra usar até como arma esse frasco em forma oval aqui misteriosa coisa mais linda tem escrito fame aqui não vai focar tem essa tecnologia Black Fluid que é esse líquido escuro que ele fica transparente em contato com a pele e esse perfume tem uma nota muito curiosa nota é um cheiro que usaram pra criar ele que é a Beladona a flor de Beladona gente essa Beladona nada mais é do que uma planta extremamente tóxica essa flor de Beladona eu só encontrei em 11 perfumes do Fragantica em 11 perfumes imaginei quantos perfumes a gente tem no mundo e apenas 11 perfumes incluindo o fame de Lady Gaga tem essa flor um deles é o perfume da Elvira daquela vampira engraçada eu achei muito bacana porque tem que ser muito ousado pra usar essa nota na perfumaria pra você conseguir usar essa planta tóxica do fruto as raízes as folhas tudo nessa planta é tóxico é uma planta que também não tem um cheiro muito agradável ela cresce em ambiente escuro ambiente úmido ou seja você encontra mais ela em pântano um pequeno pedaço de folha de Beladona pode levar você a morte e comer os frutos também por isso que é uma planta que remete a morte então Lady Gaga usou isso no perfume dela essa nota dessa flor polêmica é um perfume que também pega bastante mel ela usou bastante mel damasco essa florzinha que eu não decoro todas as notas gente eu boto aqui o jasmin e o incenso que é outra característica que faz toda a diferença nesse perfume deixa ele um perfume doce com essa pegada de incenso com esse cheirinho de fumaça e você não sabe se tá sentindo Beladona com cheirinho ou se é realmente um incenso e outra polêmica também que envolve esse perfume é a propaganda dele é o comercial se você nunca assistiu o comercial desse perfume por favor vá no youtube e coloque fame de Lady Gaga comercial e você vai procurar um vídeo de mais ou menos 5 minutos tá não é aqueles comercialzinhos de perfume de 30 segundos 40 segundos claro fizeram cortes pra publicarem nas tvs né mas o vídeo oficial da propaganda desse perfume ele é mais de 5 minutos e é incrível é uma viagem é uma viagem Lady Gaga está no formato de uma estátua enorme imensa e nessa estátua nas pontas ela tá segurando o fame que é o perfume e tem vários homenzinhos que ficam pequenos perto dela perto desse mulherão os homens ficam pequenininhos e ficam subindo no corpo nu de Lady Gaga então o perfume ele remete a poder a sedução a conquista a personalidade e eu acho sim um perfume que remete a isso eu fico pé da vida quem olha esse perfume apenas pelo cheiro e diz que ele é um perfuminho um perfuminho um floralzinho um frutadinho gente por favor né não é porque o perfume não faz seu estilo que você vai ter que falar mal esse perfume ele tem essa pegada mais diferenciada eu achei o mel dele muito parecido com o do Scandal de Jean Paul Gaultier que veio depois desse não estou dizendo que eles são inspirados nada do tipo eu até dei uma borrifada nele aqui pra mim sentir só que o Scandal é muito 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 mais doce muito mais doce do que o Femme mas esse Q desse mel deles se parecem muito só que aqui você tem mais essa suculência do Damasco você tem mais um toquezinho dessas notas florais que ele tem e essa pegada de incenso certo e essa coisa estranha da Beladona é isso que é um Femme é um perfume enigmático um perfume sedutor um perfume atraente um perfume fácil de agradar também porque ele se tornou um perfume docinho ele é um floral oriental com essa pegada aqui desse mel uma pegada um pouco gourmand que é fácil de agradar acho que por isso que as pessoas falam que é um perfuminho eu não acho é um perfume que ele fixa bem na pele pelo menos na minha ele só não projeta tanto ele não tem esse poder de evasão de perfumar o ambiente inteiro ele é um perfume mais intimista é um perfume mais carnal né e eu acho que essa foi mesmo a proposta ser um perfume mais carnal gente sabe quando você aplica o perfume fica o cheiro na sua pele e que se alguém sentir ela vai dizer nossa esse é o cheiro dessa pessoa é isso que o Femme é um perfume carnal um perfume sedutor um perfume atraente um perfume tudo de bom Lady Gaga eu não esperaria menos de você Lady Gaga lançou um segundo perfume que é o Old Gaga que é uma embalagem coisa mais linda que ele é unissex tá esse aqui ele é considerado como feminino e gente esse perfume ele não tem muito mistério o Fragrantica nem classifica ele como as notas de saída nota de topo e notas de fundo são as notas tudo misturado e já vai dar o perfume pronto acabou é um perfume viciante vocês já estão cansados de me ver falando que um perfume viciante é aquele que você todo tempo quer ficar sentindo e quer ficar aplicando é um perfume viciante sem dúvidas nenhuma Lady Gaga mulher tu tá de parabéns por essa criação é uma pena que esteja tão difícil de encontrar até em sites internacionais já é difícil de achar eu acho que devem estar tendo dificuldade para produzir esse perfume por conta das notas as notas devem ficarem escassas por exemplo não deve ser fácil você encontrar essa nota de Belladonna essa essência porque o Femme é um dos perfumes de celebridades mais vendidos mundialmente esse perfume no lançamento ele esgotou muito rápido todo mundo queria ter todo mundo queria saber o que esse perfume tinha de diferente todo mundo queria saber dessas polêmicas que cheiro tinha se o perfume ia ser tóxico igual a planta que ele tem mas gente de tóxico não tem nada só tem muito amor por esse querido e sem dúvida é um dos meus perfumes preferidos da vida que eu não vou ficar sem tá Scandle não substitui o Femme de forma nenhuma eu prefiro mil vezes o Femme o único defeito dele é que ele não projeta tanto mas sabe que eu até prefiro assim eu prefiro ele um perfume realmente mais intimista mais carnal e é isso comenta aqui embaixo o que é que você achou da resenha o que é que você achou desse perfume se você já sentiu ele tá e me fale o que é que você achou tá bom tua opinião é muito importante aqui pro canal e um beijo e fiquem com Deus que eu vou curtir muito esse lindo aqui na minha coleção tchau